Aproveitem 3 peças 5 euros, escolham tudo o que quiserem aqui das Pazadas, aproveitem as nossas promoções. Podem escolher leites, os vídeos, os brinquedos, os prontos das utilidades, os vídeos e o eletrónico e muitas outras variedades. Podem escolher tudo o que quiserem. Não fazá-las prendas, não demaram de comprar a Fofar. Cada 3 peças pagam só 5 euros, aqui das Pazadas. Agora podem escolher, podem aproveitar, loixas, vidros, utilidades, ferramentas, brinquedos. É a toda escolha que Deus peça 5 euros, aproveitem os senhores e senhores, escolham tudo o que quiserem aqui das Pazadas. E atenção, não é obrigatório, escolha festas iguais, podem escolher 3 festas diferentes. Vocês é que escolhem aqui a 3 peças 5 euros. Tudo o que vocês tenham a escolher aqui das Pazadas, aproveitem. Aproveitem e escolhem a vossa vontade, senhores e senhores. Aproveitem e escolhem as minhas unidas, escolham 3 festas, 5 euros, a escolher tudo o que quiserem aqui deste Pazadas. Leixas, vidros, utilidades, ferramentas, brinquedos, utensílios de cozinha, eletrónicas e muitas outras variedades. Tenham a vontade, tenham a vontade. É escolher o que vocês quiserem. E aproveitem, últimos dias. Podem escolher, podem aproveitar, façam a favor. 3 festas, 5 euros. Tudo a escolher. 3 festas à nossa escolha. 5 euros apenas. Pede a frente à prazeira, de uma volta à outra, a escolher tudo o que quiserem. 3 festas, 5 euros apenas. Escolhem aos senhores e senhores. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros. 6 euros. 5 euros. 5 euros. 6 euros. 7 euros. 7 euros. 8 euros. 8 euros. Obrigado.